Olá pessoal, hoje nós vamos aprender como excluir a conta do Gmail, muita gente aí tem essa dúvida, né? Bom, então nós vamos aqui no site do Google, logar aqui no Gmail, o meu que já tá logado, né? O seu aí você pode pedir pra logar. Eu tô usando aqui uma conta que eu usei na aula passada, né? Que é como criar um Gmail, então eu vou deixar na descrição aí também, quem quiser aprender a criar um, né? Então como eu vou excluir aqui a minha conta? Eu vou clicar aqui na engrenagem e vou vir aqui na opção configurações. Depois disso, eu vou vir aqui em contas e importação. Depois, você vai vir em outras configurações da conta do Google. Ele vai abrir aqui essa janelinha. Você vai vir aqui do lado direito, né? Preferências da conta e vai clicar em excluir sua conta ou serviços. E aqui você vai clicar em excluir conta e dados. Aí você vai digitar a sua senha. Você pode fazer download aí, né? Dos seus dados, né? Dos seus e-mails e tudo que você tem lá no seu e-mail, né? É só clicar aqui e baixar, né? Pra quem tem coisas importantes no e-mail, é sempre bom fazer isso antes de excluir a conta, né? Depois disso, você vai vir aqui embaixo, marcar essas duas caixinhas e clicar no botão excluir conta. Lembrando, né? Tenha certeza do que você está fazendo. Se você tiver certeza, aí você vai clicar aqui. Olha lá. Sua conta do Google e todos os respectivos dados foram excluídos. Se você excluiu acidentalmente a conta do Google, há um curto período de tempo para tentar recuperá-la. Acesse a página de suporte da conta. Ou seja, né? Caso queira recuperar, no começo aí ainda dá tempo. Ok? Eu não sei qual que é o período que eles dão, tá? Mas, é bom pensar bem antes de excluir, né? Então, vocês viram que é muito fácil. Espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido corretamente como fazer. Se vocês puderem aí dar like no nosso vídeo, se inscrever no canal, isso nos ajuda muito a crescer e a poder continuar divulgando conteúdo pra vocês. Então, é isso aí e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho